Nas rodovias estaduais e federais que cortam os vales do Mucuri e Jequitonha, não houve bloqueios ou restrições. A informação é confirmada pelo comando das polícias rodoviária federal e militar, rodoviária e o Fantone Peço. Tem os detalhes pra gente. Chega mais, Fantone Peço, bom dia. Já boa tarde já, né? Põe a hora certa aí, deixa eu falar certinho aqui. Põe aí, deixa eu ver lá. É bom dia ainda, Fantone. Falta quatro minutos pra eu falar boa tarde. Então tá bom. Então, bom dia, Nicol Mendes. E daqui a quatro minutos eu te dou boa tarde. Nicol Mendes, a Polícia Rodoviária Federal de Teoflotona e Delegacia 411 é responsável pela fiscalização de 500 quilômetros da BR-116 de rodovias federais. A BR-116 começa em Freio Inocêncio até a divisa de Minas com a Bahia. Hoje não existe bloqueio. Aliás, o último bloqueio foi ontem. Ontem, o início da noite. De anteontem pra ontem foram três bloqueios. Um que durou a madrugada toda, outro por volta do meio-dia. Nós até mostramos aqui no Balanço Geral. E o início da noite de ontem houve um bloqueio, mas rapidamente foi resolvido, foi liberado. E desde ontem não há bloqueio na BR-116. Na 251 também, em direção a Salinas, nenhum bloqueio. E nas rodovias estaduais, sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, em torno de 2 mil quilômetros, nenhum bloqueio. Ontem houve um princípio, uma tentativa de bloqueio na cidade, uma concentração de pessoas em Nanuque, na MGC 418, mas não evoluiu. Então, as rodovias do Nordeste Mineiro, Nicol Mendes, estão sem bloqueio nesse dia de finados. País, já que o Fantoni tá doido pra falar boa tarde pra mim, põe a hora certa aí. Deixa eu ver lá. Não, daqui a pouco você volta pra falar boa tarde, ainda não deu não. Fantoni, Perce e Vitor Cui, daqui a pouquinho eles voltam aqui no Balanço Geral.